do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Registro também a presença online do deputado Bartô. Essa reunião destina-se a debater com o senhor José Salimatar Júnior o processo de privatização no Brasil, suas potencialidades e desafios, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. E antes de apresentarmos com mais informações o nosso conferencista de hoje, eu vou pedir a todos que fiquem de pé para que a gente faça uma oração antes do início dos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A presidência registra e agradece a presença do senhor Salim Matar, empresário defensor da causa liberal, que participará remotamente dessa audiência como convidado e irá nos brindar com os seus conhecimentos na área da privatização. José Salim Matar Jr., empresário brasileiro, ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro e presidente da Localiza, rede brasileira de lojas especializadas em aluguéis de automóveis. Nascida em Oliveira, cidade localizada no interior de Minas Gerais, formou-se em administração de empresas e em 1973 fundou a empresa que hoje dirige ao lado de Antônio Cláudio Brandão Rezende. Ambos logo passaram a ter como sócios seus irmãos Eugênio, Parceli Matar e Flávio Brandão Rezende. É um liberal, um dos responsáveis por financiar a tradução da obra Revolta de Atlas, de Ayn Hand para o português. É um resumo muito breve, que na verdade não contempla a grandeza e a importância do senhor Salim Matar no cenário econômico, social e político do Brasil. Mas é visando dar celeridade e logo passar a ele a palavra, é que a gente optou por um resumo tão breve assim. Mas ele tem muito mais qualidades e credenciais do que essas que foram lidas aqui. Eu consulto, antes de passar a palavra para... Então, dessa maneira, eu passo a palavra para o nosso convidado, doutor Salim Matar, para que faça a sua exposição e a sua análise e avaliação do tema que hoje nós estamos apreciando aqui, que em resumo pode ser sintetizado numa só palavra, privatizações. Ontem, hoje, amanhã, em todo o território brasileiro e em Minas Gerais especificamente. Doutor Salim, honrado em recebê-lo, fique à vontade. Estamos aqui ávidos para ouvi-lo. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Um bom dia a todos vocês presentes aqui, a todos vocês que estão nesta reunião e que têm dedicado à causa pública a minha admiração. Eu trouxe uma apresentação que vou fazer para vocês, de uma forma que seja absolutamente claro, o que que acontece com o processo de estatais, que ao longo do tempo, ao longo dos anos no Brasil, o Estado se agigantou e quais as consequências desse processo e quais os caminhos possíveis, porque o deputado Coronel Sandro pediu que eu não deixasse de falar um pouco sobre as vantagens das desestatizações. Então, eu trouxe uma apresentação, essa apresentação é pública, estará à disposição de vocês, eu procurei sintetizá-la para poder demonstrar qual é o tamanho do problema da desestatização. Então, já agora no slide número 2, nós vemos, por favor, o slide número 2, se alguém está passando aí, por favor, se nós iniciarmos apreciando a nossa Constituição Federal, o artigo 173 diz com absoluta clareza o seguinte, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, o que nós vamos verificar é que, apesar desse preceito constitucional, esse preceito constitucional, ele foi, ao longo do tempo, violado e não foi respeitado. Por isso que nós temos, então, um grande aparato de estatais no Brasil inteiro. No slide número 3, eu vou fazer uma inversão de explicar para vocês por que tamanha desigualdade e pobreza no Brasil. Nós temos um país que agora, durante a pandemia, descobrimos que 60 milhões de pessoas necessitaram do auxílio emergencial. Nós temos ainda no Brasil 9 milhões de analfabetos. Nós temos 38 milhões de analfabetos funcionais. Nós temos quase 6 milhões de famílias sem teto. Então, nós temos, sim, uma grande pobreza no Brasil. E nessa minha apresentação, eu vou lhes mostrar uma das causas dessa desigualdade e pobreza. No slide número 4, vocês estão vendo aí que o PIB brasileiro de 2019, porque é o mais paciente que nós temos aqui até agora, nós temos um gasto de 13,5% do PIB, que são 930 bilhões, é o custo do funcionalismo. Eu estou colocando isso aqui, é porque daqui a pouco, na hora que eu falar sobre estatais, eu vou falar sobre o tamanho do Estado. Então, no próximo slide, de número 5, eu queria chamar a atenção de vocês, porque esse slide, ele é absolutamente tocante. vocês verificam nesse slide, à direita, o Estado brasileiro de menor renda per capita, o Estado mais pobre do Brasil, é o Maranhão, com uma renda de 13 mil reais ano. Depois, nós temos, mais ou menos no centro, Minas Gerais, com uma renda per capita de 27 mil. Depois, o Brasil, a média brasileira, dá 32 mil. São Paulo, o penúltimo à esquerda, tem uma renda per capita de 47 mil. E, à esquerda total, o Distrito Federal, com 81 mil. O que nós podemos nos deparar com este gráfico? Gente, eu estou falando sobre fatos, sobre números. Aqui, estou dando a pena informação. Verifiquem que o Estado que mais produz, que o Estado de São Paulo, que é a locomotiva brasileira, poderia ser um país europeu, poderia ser um Estado americano, a renda per capita é 47 mil. E nós vemos que Brasília, a cidade que nada produz, tem a maior renda per capita do Brasil. Então, isso significa que nós temos uma transferência de renda. E daí, tamanha desigualdade e pobreza. E essa transferência de renda é também devido à má alocação de recursos, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, no governo federal, a má alocação de recursos faz com que nós gastemos muito dinheiro para manter estatais deficitárias. No slide de número 6, eu trouxe aqui, das estatais federais, o número de funcionários. Houve, haverá uma economia de 35 bilhões com a redução de funcionários das estatais. 35 bilhões em 10 anos. O que eu quero mostrar aqui é que, efetivamente, vocês verificam neste mapa que, durante um período de certos governos, as estatais foram muito inchadas. E isso significa que a sociedade, o simples cidadão comum, qualquer um cidadão brasileiro, porque, já que o cidadão trabalha cinco meses no ano para pagar impostos, então, qualquer cidadão brasileiro, inclusive os mais pobres, eles estão pagando o salário dessas pessoas que estão nas estatais. No próximo slide de número 7, eu queria mostrar para vocês que, de fato, as estatais são exatamente um foco de greves. Vocês verificam que, durante o período do governo petista, houve uma queda acentuada de greves que foram retomadas logo depois. Então, a estatal, além de ter os funcionários mais bem remunerados, de ter bons benefícios, também são as que provocam mais greves e, de uma certa forma, afeta a vida do simples cidadão pagador de impostos. Então, esse gráfico é apenas para mostrar também um dos reflexos do estatismo. No próximo slide de número 8, eu queria mostrar para vocês o rombo das estatais federais. Elas custaram 160 bilhões de subvenções e mais 30 bilhões de aportes, são 190 bilhões. Ou seja, o governo federal, em 10 anos, colocou 190 bilhões em estatais. Ora, com 190 bilhões, nós construiríamos 1 milhão e 900 mil casas populares. Então, nós sanaríamos uma grande parte do déficit habitacional. Eu estou dando apenas um exemplo. Mas nós podíamos usar esse dinheiro, por exemplo, para erradicar o analfabetismo no Brasil. Como eu disse, temos ainda 9 milhões de analfabetos e 38 milhões de analfabetos funcionais. Na próxima, aí é uma demonstração, nas lâminas também a seguir, nos slides, que o tamanho do Estado, mais a má alocação de recursos, gera desigualdade e pobreza. Vamos, então, para o slide número 10. Aí é uma afirmação de que a desestatização é fundamental para reduzir o tamanho do Estado, retomar a atividade econômica e desonerar o cidadão pagador de impostos, porque quando uma estatal dá prejuízo, quem paga essa conta somos todos os cidadãos brasileiros. Mesmo aqueles mais simples, eles acabam pagando pelos prejuízos nas nossas estatais. No slide número 11, eu queria mostrar para vocês como é complexo o processo de desestatização no governo federal. Mais ou menos o que aconteceu é o seguinte, todo o arcapulso jurídico é contrário a reduzir o Estado de tamanho. Todo o arcabulso legal é feito no sentido de não permitir facilidade na desestatização. Vejamos, então, no slide de número 12. Vocês podem verificar que temos inúmeras leis que, para uma empresa ser privatizada, ela tem que seguir todo esse ritual dessa grande quantidade de leis, decretos, instruções normativas. Então, isso vai virar um emaranhado. E agora, no slide número 13, olha a quantidade de agentes envolvidos no processo de desestatização federal. Desde o presidente da República, o conselho do PPI, a secretaria especial do PPI, o conselho de administração de cada estatal, a secretaria especial de desestatização, o BNDES, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Tribunal de Contas da União, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, as agências reguladoras, o Congresso Nacional, a secretaria de governo, a secretaria-geral da presidência, Ministério Setorial, Casa Civil. Claro, gente, que é quase impossível privatizar uma empresa estatal federal. É quase impossível. E, à medida que estão passando os anos, era mais fácil desestatizar 10, 20 anos atrás. Agora é mais difícil. E, daqui 5, 10 anos, será mais difícil ainda, porque o arcabouço legal, ele vai cada vez mais complicando e dificultando o governo vender seus ativos. No slide de número 14, eu mostro aqui os principais responsáveis pelo processo de desestatização na esfera federal. Então, temos aí seis atores. CPPI, Secretaria de Desestatização, Ministério Setorial, BNDES, TCU e a Secretaria do PPI. Então, reparem que nós temos aí, dentre todos aqueles atores, esses seis são os principais dentro desse processo. E no slide número 15, esse slide é chocante. Aqui, nessa balança, estamos mostrando o seguinte. a dificuldade de se privatizar, porque todo mundo é contra. Os empregados públicos são contrários, os sindicatos, os fornecedores das estatais, as comunidades onde aquela estatal está inserida, muitas vezes o próprio político local por uma questão de prestígio, partidos de esquerda, lideranças políticas, enfim, todo o establishment não é favorável à desestatização. Vocês vão verificar daqui a pouco que também no processo da desestatização estadual, nós também teremos muitas dificuldades para poder fazer esse processo funcionar. Vamos agora ao slide de número 16. Não vou ler isso, que será cansativo. Gente, olha as etapas do processo de desestatização. Olha a quantidade de dificuldade. E no slide de número 17, a seguir, as competências de cada um dos responsáveis. Olha como isso aí é diluído, não existe assim uma autoridade única, afinal, que seja responsável. E na página 18, continuam ainda em cores diferentes, na página 18, nós vemos aí em cores diferentes o que cada órgão faz. Por exemplo, o BNDES, ele contrata a consultoria, ele realiza audiência, ele submete os estudos de modelagem. Então, esse processo é moroso e prejudica a redução do tamanho do Estado. No slide número 19, apenas um organograma para mostrar como que é complicado, como é complexo esse processo através desse fluxograma. Na página 20, nós temos um histórico de desestatizações no Brasil. Nessas 30 empresas que foram desestatizadas, vocês podem verificar que de 90 a 94, 19 empresas foram desestatizadas numa média de 25 meses. Gastou-se 25 meses para desestatizar. De 95 a 2002, já gastou 38 meses. De 2002 a 2003, se gastou 45 meses. Eu não tenho esse slide para mostrar para vocês, mas a média agora já está acima de 48 meses para as atuais desestatizações. Então, no slide número 21, tem uma constatação de que nós precisamos, de fato, reduzir o Estado que é gigantesco, inchado, ele é lento, muito burocrático e oneroso para os pagadores de impostos e ele acaba interferindo na vida do cidadão e do empreendedor. Então, desestatizar é reduzir o tamanho do Estado. No próximo slide, eu quero contar uma historinha para vocês que é interessante, porque quando eu fui chamado pelo ministro Guedes para participar, contribuir com o processo de privatizações das empresas federais, ele me mostrou um relatório que mostrava que tinha 134 empresas. Eu, mineiro, como vocês aí, eu peguei aquele relatório, mas eu fiquei um pouco desconfiado daquela vericidade de informações. e então pedi para refazer um relatório novo e durante 180 dias nós fizemos esse novo relatório. Constava que era 134. Na realidade, nós tínhamos 698 empresas. Então, inúmeras subsidiárias coligadas e empresas com simples participação que não eram, não havia interesse dessas empresas serem conhecidas, então essas empresas ficavam praticamente escondidas. Então, nós detetamos que existia 698 empresas e dessas 698 empresas nessa linha amarela e verde que vocês estão vendo, nós conseguimos na nossa administração em um ano nós vendemos 84 delas, 73 em 2019 e 14 em 2020 e reduzimos essas empresas de 698 para 611. No slide de número 23 foi quando nós descobrimos tudo. olha a quantidade de empresas que o Banco do Brasil possui. 84 empresas. Lembre-se que cada empresa tem um presidente, diretor financeiro, diretor de operações, diretor comercial, diretor de RH. Cada empresa tem conselho, conselho de 6 a 9 pessoas. Então, imagina a quantidade de gente necessária e como você controlar essa quantidade de empresas. Então, essas que vocês estão vendo com um pequeno grifo em amarelo foram empresas que foram desestatizadas em 2019. No próximo slide de número 24, nós vemos as empresas da Caixa. Ah, por favor, volte no slide 23 do Banco do Brasil. Olha na terceira coluna à direita, African Export Import Bank no Egito. O Banco do Brasil tinha participação até num banco na África. Olha só a que exageros nós fomos. E aqui tem empresa de tudo. Aqui tem empresa de locação de mão de obra, de cartão de crédito, de seguros, empresa de tecnologia, empresa prestadora de serviço, é que tem de tudo. Tem, inclusive, Banco Votorantim, Votorantim Corretora de Seguros. Então, o que existe de estratégico nisso? Então, na realidade, o nosso Estado se perdeu ao longo dos anos. E nós precisamos, então, fazer com que o nosso Estado retorne e cuidar da vida do cidadão, cuidar da qualidade de vida do cidadão brasileiro e isso aqui distrai a atenção e a energia dos nossos governantes federais. Na próxima, nós vemos, próximo slide, a Caixa possui 33 empresas, tem também outro banco, Banco Pan, e reparem que, olha na coluna da direita, Banco Interamericano de Arrojo e Préstimo Venezuela. Claro que esse banco já quebrou, mas imaginar o Brasil, a Caixa, tinha participação num banco na Venezuela. O que um banco na Venezuela pode trazer de benefício para o simples cidadão pagador de impostos? Então, isso demonstra que as nossas estatais abriram inúmeros negócios, muitos deles por necessidade, muitos deles para gerar empregos, gerar oportunidades, então, por isso que nós vemos aí esse emaranhado de empresas em cada uma das estatais. No slide número 25, aqui está o FIFGTS, o dinheiro do trabalhador brasileiro. Essas empresas que vocês estão vendo em vermelho é dinheiro que nós nunca mais vamos ver. Perdemos 8 bilhões alocando recursos em empresas que não deram certo. então, é dinheiro do trabalhador que está sendo gerenciado por terceiros, faça investimentos, principalmente, se vocês verificarem, todas essas empresas são empreiteiras. Então, naquela época, existia uma relação muito incestuosa de empreiteira com o governo federal, conseguia esse dinheiro e 8 bilhões dos trabalhadores brasileiros perderam do seu fundo de garantia com a alocação desses recursos. Por isso que eu digo que nós temos muita arrecadação. O que existe é uma má alocação de recursos. No slide número 26, nós vemos o complexo Eletrobras com 210 empresas. Imagina isso, a quantidade de presidentes, de diretores, de conselheiros que teremos que ter somente nessas 210 empresas da Eletrobras. Então, vocês verificam que já foram vendidas muitas dessas empresas e foi reduzido o número, mas para mostrar o gigantismo, que a empresa vai crescendo, vai abrindo subsidiária, vai abrindo coisas. Muitas vezes, meus senhores, com todo respeito e consideração, por favor, o que eu estou dizendo é fato. Muitas dessas empresas foram abertas, para padrinhar pessoas, para acomodar pessoas. Então, essa é uma realidade do Brasil e nós precisamos entender que uma forma de resolver este assunto seria efetivamente nós não termos estatais. No slide de número 27, nós vemos aí a Petrobras, também, durante a administração do Roberto Castelo Blanco, verifiquem a quantidade de empresas em amarelo e verde que foram vendidas durante os anos de janeiro de 2020 até janeiro de 2019 a 2020. Então, verifico o tamanho, a quantidade de empresas. Eu repito de novo, a Petrobras tinha 134 subsidiárias, 134 presidentes, 134 diretores financeiros, 134 diretores de RH e por aí vai. Então, o Estado brasileiro se perdeu e hoje as estatais brasileiras são responsáveis por quase 50% do trabalho do STS. No próximo slide de número 28, nós temos aí o BNDESPAR, o BNDESPAR tinha uma subsidiária do BNDES e ele investiu em 112 empresas. Meus senhores, senhores deputados, verifica a quantidade de empresas, eu estou falando em 698 empresas federais. Se nós computarmos as estatais estaduais, eu estou dizendo alguma coisa entre 2 mil e 2 mil e 500 empresas. Ora, esse Estado é um Estado empresário e tudo isso é violando a Constituição brasileira e sempre eu me pergunto, onde estavam os órgãos de controle? Onde estava a OAB? Onde estava o Supremo? Onde estavam os partidos de oposição? Onde estava a sociedade na hora que a Constituição foi transgredida e o Brasil passou a ter mais de 2 mil estatais. No próximo slide de número 29, nós vimos aí os fundos da BNDESBAR. Nós não incluímos 198 empresas, tem 198 empresas a mais que o Estado investiu, que eu não incluí no meu relatório. E no próximo, participações minoritárias da União. Gente, a União tinha participação na Vivo, na Vale, na TIM. Agora, a grande parte dessas participações minoritárias da União, nós tivemos que dar baixa, porque elas não tinham valor. Então, olha só, eu não estou contando a 58 nem a 198 que nós vimos anteriormente. Então, se somássemos isso, chegaremos a mil empresas em que o Estado e o Governo Federal participam. Na próxima, nós temos aí no slide 31, o FND, 58 empresas. Verifique que está em execução judicial, foram excluídas, liquidadas, falência, incorporadas, omissão quanto mais, que nunca pagou nada, inaptidão. Tudo isso aí, gente, foi político. Todo o dinheiro que o Governo Federal colocou nessas empresas foi para o lixo. Nós perdemos tudo. Esse dinheiro poderia ter sido melhor alocado no saneamento básico. No ano de 2019, 6 mil crianças brasileiras morreram por falta de água tratada. Esse dinheiro seria suficiente para dar água tratada para que nós não tivéssemos mais crianças com morte por causa deste motivo. No slide número 32, está aí apenas um resumo, vou até pular muito rápido, foram as empresas que nos 18 meses de governo nós vendemos 152 bilhões e 84 empresas. E agora, vejamos no próximo slide quais são as vantagens da desestatização. Slide 34 é eficiência econômica. O privado, ele gera uma melhoria no ambiente de negócios, aumenta a competitividade, fortalece o mercado e atrai investimentos. E a vantagem no público é que nós reduzimos o tamanho do Estado, reduzimos a presença do Estado na economia, que sempre é maléfica. Nós desoneramos o pagador de impostos porque quando essa empresa dá prejuízo, o cidadão é que paga esse prejuízo, nós melhoramos a alocação de recursos em coisas que são mais úteis, construindo casas, colocando saneamento nos bairros, eletrificando a periferia da cidade, enfim, nós temos melhores alocações de recursos na qualidade da merenda escolar, na melhoria da condição para os nossos professores, enfim, nós temos outras formas de alocar melhores recursos. Nós respeitamos o artigo 173 e ainda reduzimos a dívida pública porque pela legislação quando uma estatal federal é vendida ela reduz a dívida pública. As outras vantagens na página 35 são o seguinte, um país mais ético. À medida que nós privatizamos, nós acabamos com o corporativismo, nós acabamos com os privilégios e acabamos com a corrupção que temos assistido no Brasil nos últimos 20 anos, uma corrupção desenfreada, a maior corrupção do mundo aconteceu aqui no Brasil em estatais como Petrobras, Correios, Eletrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outras. Então, nós precisamos desestatizar para que possamos ter um país mais ético. E também, na próxima slide, criação de emprego. Olha o que aconteceu. Quando privatizamos a CSN em 1993, ela tinha 15 mil funcionários, hoje ela tem 39 mil. A Embraer tinha 9 mil, hoje tem 28 mil. A Vale tinha 10 mil, hoje tem 149 mil. Então, quando você desestatiza, privatiza, imediatamente o privado investe que ele tem dinheiro e aumenta a quantidade de emprego. Então, privatizar é aumentar empregos. É uma falácia que, quando privatiza, vai reduzir emprego. Não, é o contrário, aumenta-se empregos. No próximo slide, vamos agora começar a dar uma olhada superficial nas estatais de Minas Gerais. Ok. No slide de número 38, nós vemos aqui que o Estado de Minas Gerais possui 85 empresas. 85. 85 presidentes, 85 diretor financeiro, 85 diretor de operações, diretor comercial, diretor de RH, 85 conselhos fiscais, 85 comitês de auditoria e por aí vai. Olha a monstruosidade do Estado mineiro. Nós temos estatais de controle direto são 12, CEMIG, BDMG, CODENGE e outras aí que vocês estão vendo. Essa apresentação está à disposição de vocês, então nem vou gastar tempo lendo. De controle indireto, nós participamos de 67 empresas e de participação nós temos seis, nós participamos do grupo Gerdau, da Oi, Telebras, Telefônica, enfim, o Estado é, se você verificar, ele é quase uma holding de investimentos. No slide de número 39, nós quebrando o slide anterior, nós pegamos somente a CEMIG. A CEMIG possui 39 empresas. Imagina que a CEMIG tem lá no item 38 ativas, um data center. o que que a nossa empresa de energia tem que ter um negócio de estoque de dados, guarda de dados. Imagina que nós nos perdemos. Então, a CEMIG tem inúmeras empresas aí que não são necessárias para o seu trabalho e ela continua tendo, buscando agora ficar cada vez mais concentrada naquilo que é o foco dela, que é distribuição e geração de energia. Essa Acion de número 26 é uma empresa de informática que presta serviço de informática, onde já se viu a CEMIG ter participação numa empresa de informática. Então, isso mostra o nosso agigantamento do Estado e nós perdemos o controle. No slide de número 40, nós temos a Codenji. A Codenji participa de 26 empresas. Sete são subsidiárias, como, por exemplo, a própria Codemic. Temos algumas coligadas e 15 com simples participação. Então, nós temos 26 empresas que a Codenji participa. Devo dizer a vocês que dessas empresas aí deve dar lucro. Uma é a Codemic que dá lucro. As demais, nenhuma empresa dá lucro. então, nós temos empresas que não dão lucro. Se é para não dar lucro, por que tem empresa? Seguindo, na página 41, nós vemos o BDMG que possui três participações. Esse caso da Unitec é interessante. Uma empresa de semicondutores instalada aqui próximo da Grande BH. Essa empresa está devendo hoje, com dinheiro do BNDES, do governo de Minas, cerca de um bilhão e meio. E essa empresa sequer está pronta. Uma alocação de recursos públicos. O Estado não tem que se meter em estar no mundo dos negócios. Por isso que eu digo para vocês que nós temos que, de fato, privatizar tudo. No próximo slide, finalizo a minha apresentação, dizendo para vocês que, apesar desse quadro tão triste que eu mostrei para vocês, eu acredito no futuro do Brasil, acredito na próxima geração, acredito na responsabilidade de cada um de vocês, mandatários, investidos na responsabilidade de construir o futuro do nosso Estado. Então, eu acredito no futuro do Brasil e tenho certeza de que o bom senso e a sensatez sempre vai guiar a decisão de cada um. Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Doutor Salim, agradecer ao senhor por essas informações tão preciosas, eu confesso que fiquei assustado. eu sabia que o Estado era um grande empresário, mas eu não imaginei que era um monstro quase incontrolável. Hoje, na atividade econômica, tanto a União quanto os Estados membros, pelo número estimativo de empresas e participações que o senhor falou aí, algo em torno de 2.500 e só a União mais de 700. Eu gostaria de perguntar aos parlamentares que estão conosco nessa audiência. Em primeiro lugar, registro aqui a participação do deputado Guilherme da Cunha e online conosco aqui o deputado Bruno Engler. Então, eu gostaria de consultar os dois deputados se gostariam de fazer uma consideração e já após a consideração se tiver algum questionamento alguma dúvida já pode prosseguir. Passo a palavra para o deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, seu presidente. Bom dia. Bom dia também ao nosso convidado, o senhor Salim Matar, a quem agradeço profundamente pelas informações trazidas e por todo o serviço prestado para o país, para Minas Gerais, não apenas na sua passagem pelo serviço público, mas principalmente como um empreendedor que gera empregos, que gera desenvolvimento, que gera serviços para toda a população de Minas Gerais, do Brasil, e, bem, dado o crescimento do mundo. Fiquei, confesso, bastante chocado com as informações constantes, especialmente naqueles slides que desentranham a burocracia, slides 15, 16, 17, chegando ali até o slide número 19, que mostram um longo passo a passo para que qualquer forma de desestatização possa acontecer, de maneira tal que muitas vezes a gestão acaba, acaba o mandato e a pessoa ainda não conseguiu vencer toda a burocracia necessária para realizar o feito, porque conseguir vencer toda essa burocracia é certamente um grande feito. E isso me deixa especialmente preocupado com a situação de Minas Gerais, que já estamos na segunda metade do governo e estamos agora iniciando os trabalhos dessa comissão, a meu ver, tão importante, fundamental e que poderia já ter sido instalada há mais tempo e ter essas discussões há mais tempo. E aí eu gostaria especialmente de perguntar ao nosso convidado, o doutor Salim, se o passo a passo para as privatizações e desestatizações em Minas Gerais, ele é o mesmo da esfera federal, não necessariamente nos órgãos, obviamente, não vai ter o TCEU, pode ser substituído pelo TCE, nesse caso, mas se esse passo a passo também é muito lento e qual que seria uma previsão, se ele teria condição de nos fazer de um prazo para que a gente consiga vencer essa burocracia e ter uma discussão mais concreta em relação à privatização aqui no nosso Estado. Além disso, destacar da apresentação realizada e da experiência que a gente já tem a possibilidade de observar como que as privatizações, elas acabam trazendo muitos recursos para o próprio Estado, na forma ali do pagamento inicial pelo ativo ou da indenização pelos investimentos não amortizados, como foi o caso da CEDAI no Rio de Janeiro, e na sequência mais recursos na forma de investimentos e esses investimentos diretamente ligados à atividade e à prestação do serviço que aí sim a gente tem um benefício gigantesco para a população. Então, também se possível, se o doutor Salim pudesse nos trazer estimativas ou informações que ele porventura possa ter sobre qual que seria uma expectativa que Minas Gerais teria de arrecadação direta de recursos com desinvestimentos e com desestatizações e também uma expectativa de atração de recursos nas atividades na forma de investimento, porque a gente precisa, a meu ver, com bastante urgência de investimento nas atividades, especialmente de geração de energia, saneamento básico e infraestrutura. São muitos questionamentos, ainda tem mais alguns aqui, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de consultar a fonte com tanto conhecimento direto da matéria. Além disso, se, e aí adentrando mais no aspecto da opinião do que propriamente das informações, mas gostaria muito de entender também o racional dessa opinião, se o doutor Salim poderia nos sugerir o que seriam as prioridades na visão dele, de quem conhece, tanto a máquina pública, quanto também as necessidades de investimentos e o setor privado, quais deveriam ser as nossas prioridades nas desestatizações em Minas Gerais nesse momento, considerando especialmente que a gente tem um prazo um pouco limitado para essa gestão produzir os resultados nessa área, que certamente a população deseja e avalizou nas urnas com 72% dos votos dados ao candidato Romeu Zema, que sempre teve um discurso muito aberto, muito franco sobre a necessidade das privatizações. E, por fim, se em meio a todas essas informações e essas centenas de coligadas e subsidiárias e participações e controles diretos que a gente tem em Minas Gerais, se é possível a gente ter informação de quantos cargos de indicação direta pelo governo, leia-se, pelos políticos, existem hoje nesse emaranhado de estatais, direto ou indiretamente, de forma que a gente possa medir, de alguma maneira, pôr o termômetro aqui no que pode ser a dificuldade e a resistência desse universo político às desestatizações diante do encerramento da possibilidade de indicação de tantos cargos. É isso, um longo questionamento, mas recheado de expectativa de que tenhamos melhores e maiores informações para avançarmos no trabalho dessa comissão que quer, sim, trazer o tópico das privatizações para o centro da discussão dessa Assembleia, para que seja no centro da discussão de Minas Gerais, para que a gente possa remover do caminho todos os obstáculos burocráticos que apenas são entraves para que a população receba mais investimento, melhores serviços e, certamente, serviços mais eficientes sem tanta interferência política na nomeação de cada uma das suas funções de gestão. Torçalinho, muito obrigado. Se puder trazer essas informações agora, eu fico grato. Se não as tiver imediatamente, puder depois encaminhar a essa comissão, também ficarei grato, porque o nosso trabalho não se encerra aqui. Se não dispuser delas, para mim, é um excelente indicativo de que a burocracia é muito pior do que a gente imaginava e que a gente vai ter que cavar mais fundo para conseguir saber como vencê-la ao final, porque, certamente, venceremos. Bom dia e fico na expectativa das respostas. Obrigado, Guilherme. Mesmo fora dessa reunião, caso você precise de informações ou queira conversar, estou à sua disposição, conte comigo. Eu tenho dedicado um pouco da minha energia e meu tempo ao processo de privatização, então estou à disposição a hora que for necessário. deixa eu contar uma historinha para vocês lá atrás. O modus pensante brasileiro, inclusive no período militar, onde se criou muitas braças, eletrobras, radiobras, teleobras, aquele punhado de braça, o modus pensante brasileiro, ele era estatizante. Então, daí nós termos tantas estatais no Brasil que eu estou falando que é mais de duas mil. Só Minas Gerais é oitenta e cinco. Então, o nosso ex-governador Itamar Franco, não estou fazendo aqui juízo ideológico, só estou contando, estou narrando um fato. O governador Itamar Franco que tinha muito prestígio, naquela época, a política era um pouco diferente, não era tão diluída quanto é hoje. Então, ele tinha uma grande maioria na Assembleia e ele conseguiu naquele período passar uma lei que para vender uma estatal precisa da Assembleia Legislativa dois terços concordar ou plebiscito. Mas naquela época podia ter dois terços. Hoje é praticamente impossível qualquer governo de qualquer Estado do Brasil obter dois terços de uma Assembleia. Então, é quase uma clausa pétrea dizendo o seguinte, olha, não vai vender a SEMIG, não vai vender a Copasa, não vai vender algumas outras estatais porque como conseguir dois terços da Assembleia de apoio? Então, é um assunto que tem que ser conduzido por vocês legisladores. Está muito mais na mão de vocês deputados a venda desses ativos do que na mão do governo federal. para o governo estadual resolver, por exemplo, decidir vender a SEMIG, ele não decide. Quem decide isso são os legisladores, são os deputados que foram investidos de poder para tomar essas grandes decisões de Minas Gerais. As empresas que valem mais dinheiro, que seriam SEMIG, Copasa, GASMIG e CODEMIG, essas quatro empresas podem valer alguma coisa como 30, 40 bilhões de reais. Ok? A parte do governo. Alguns cálculos vão mais do que isso. como não se tratou desse assunto e esse assunto pode dar burburinho, não sabemos ao certo qual é o valor, porque isso teria que ser uma coisa muito feita às claras para poder verificar o valor dessas empresas. Então, as quatro ou cinco maiores empresas de Minas Gerais que valem mais dinheiro depende da Assembleia Legislativa aprovar a lembra. Essas outras 80, Guilherme, não valem nada. Você tira a Taesa ali, o resto de tudo não vai valer nada. Você não vai conseguir arrecadar nada do PCS. Muita empresa, a participação do governo na Algar, na Gerdau, na Oi, na Telebrás é ínfima. Na hora que você pega a VitaParte, Unicoba, Trading, Cid Science, Oxis, tudo papel. Não tem valor. Então, na realidade, a gente estaria fazendo uma limpeza, desburocratizando o Estado, mas valor elas não têm. Agora, elas dão prejuízo. Muitas delas dão prejuízo. Então, esses recursos foram mal alocados nessas empresas. O que o governo Zema está fazendo de forma inteligente? O governador deseja reduzir o tamanho do Estado, descomplicar a administração pública e quer se livrar desses pequenos investimentos que não representam muito. Então, deixa a Semig, depois nós vamos conversar sobre Semig, sobre Topasa, deixa isso para depois. Vamos vender aquilo que não faz falta. Oxi. O que é Oxi? Oxi é uma empresa que o governo de Minas colocou 33 milhões e a empresa pediu falência lá na Inglaterra. Perdeu falência. Então, nós perdemos os 33 milhões na empresa para poder fabricar baterias. Então, nós temos que fazer agora uma limpeza. Seria um processo de simplificação, desburocratização, limpar essas empresas que são possíveis de serem vendidas ou fechadas, mas que não agregam nenhum valor para o cidadão, não agrega nenhum valor para o governo, não agrega nenhum valor como investimento que dá retorno. Mais ainda, eu complementaria que talvez o Estado fosse mais fácil de ser administrado na hora que tivéssemos menos empresas. A Copasa, a Gasmig, a Semig são empresas muito bem administradas, são empresas que têm valor, são empresas que prestam o serviço que o cidadão sente. Ele vê energia na casa dele, a água, ele sente. Não que esse serviço tenha que ser público. Esses revistos nos Estados Unidos, na Inglaterra, é tudo privado. No Brasil, na maioria dos estados, é privado também. São poucas as empresas públicas de distribuição e de geração de energia hoje em dia. mas essas empresas, devido o Minas Gerais ser um Estado, eu diria, um dos melhores Estados do Brasil, um Estado mais civilizado, melhor índice de educação, uma política mais madura, as nossas estatais foram bem preservadas. Essas estatais que dão resultado. Então, isso é um mérito para esses governos, todos que antecederam o atual governo. Então, isso é um mérito da sociedade, é um mérito da Assembleia Legislativa, dos nossos deputados, de ter mantido essas estatais que são rentáveis, bem cuidadas. Não teve, aqui em Minas Gerais, mensalão, como teve no Correios. Não teve, em Minas Gerais, petrolão, como teve na Petrobras. Não teve desvios absurdos, como teve na Eletrobras. Então, as nossas empresas são bem arrumadinhas. Pode ter tido alguma coisa, mas nada de tão relevante como aconteceu nas empresas federais. Então, esse é um mérito de uma certa forma da sociedade mineira que conseguiu fazer isso. Então, o objetivo é vender essas empresas todas de controle indireto e simples participação que não precisam de autorização da Assembleia para ser vendida. São negócios pequenos. Nós temos uma participação, por exemplo, na Elibrasa, uma fábrica de helicópteros. Nunca deu lucro nessa fábrica de helicópteros. Nunca. E sempre o Estado está colocando dinheiro na participação dele na fábrica de helicópteros. Nunca deu dinheiro. Então, não faz sentido o Estado continuar com essa participação. Então, nós temos que fazer o Estado cuidar daquilo que ele precisa cuidar. Da saúde, da educação, da segurança, saneamento e infraestrutura dos cidadãos brasileiros. É isso que o Estado tem que focar. Então, acho que apesar de já ter se passado dois anos e meio de governo, há um aprendizado do início de governo, há uma morosidade até que as coisas se engrenem, mas eu acho que agora vai entrar num ritmo bom de agora até o final do período do governo Zema uma redução dessas empresas que sejam possíveis de serem reduzidas, vendidas, fechadas diretamente pelo Estado e com referência às grandes privatizações que poderiam render muito dinheiro. Essas aí dependem de um ambiente político saudável, sereno, para que possa ser uma decisão muito mais do que de governo, uma decisão da sociedade mineira. deputado... Guilherme, eu deixei de abordar algum ponto que você tenha me perguntado. Tocelin, eu agradeço pelas respostas, de fato, foram diversos questionamentos aqui, com detalhamento de números, de procedimentos, coisas que eu tenho certeza não são de uma resposta que muitas vezes vem de cabeça, sem que a gente tenha os dados para embasar, até pela seriedade do ambiente aqui, da gente numa comissão na Assembleia Legislativa. Mas fico bastante satisfeito e grato pela abertura dada para que a gente possa buscar essas informações com o senhor ou com outras pessoas que também possam vir a ser apontadas e indicadas como detentoras de boa informação, como a que o senhor nos traz, porque, eu hei de ser franco, eu estou determinado a gente conseguir identificar esses gargalos e essas dificuldades que, hoje, são obstáculos para que o Estado possa atrair investimentos, obter recursos e focar no que é o essencial. A gente precisa vencer isso. E eu fico muito grato pela abertura de buscar essas informações, pode ter certeza que entrarei em contato. Tenho o desejo de a gente poder realizar esse trabalho com profundidade, porque o tempo urge. A gente, por mais que conte com uma aceleração no ritmo de desinvestimentos e desestatizações para os próximos um ano e meio, ainda assim, são só um ano e meio. E me preocupou muitíssimo a previsão aqui da sua apresentação de que, no âmbito federal, dada a burocracia que foi colocada, as amarras que foram colocadas ao governo federal nessa matéria, processos de desestatização podem levar até 48 meses. Então, eu agradeço pelas informações trazidas e, pode ter certeza, ainda vamos conversar um bocadinho para mergulhar no assunto e tentar ser o mais eficiente possível nesse ano e meio que nos resta. Muito obrigado. Guilherme, uma complementação para você. Durante o período dos anos 90 do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Estado de Minas e o Estado de São Paulo objetivando fazer um acerto de dívidas com a União, eles passaram alguns ativos para o governo federal. E o CEASA Minas foi transferido para o governo federal há 20 anos atrás. Tem mais de 240 meses que o CEASA Minas está para ser privatizado. eu estou falando em 20 anos e não conseguiu ser privatizado até hoje. Então, claro que eu estou contando mais uma exceção. Mas, ainda quando eu estava no governo, outra empresa de Minas foi entregue ao governo federal a título de acerto de dívida. Se chamava Cazeng, Companhia de Armazéns e Cilos de Minas Gerais. Essa empresa gastou exatos 21 anos para ser fechada. 21 anos mantendo empregados, tudo funcionando até ser fechada e foi fechada em agosto do ano passado. 21 anos para fechar a Cazeng. Para lhe mostrar que, efetivamente, a burocracia para fechar uma empresa é muito grande no governo federal. No governo estadual é um pouco menor. o Tribunal de Contas do Estado é importante, o Ministério Público Estadual é importante, a Assembleia Legislativa, mas os atores em Minas Gerais são, eu diria isso, os atores são mais próximos. Então, eu acho que a burocracia estadual deverá ser menor do que a burocracia federal. mais algum questionamento, deputado? Não, obrigado. Obrigado, doutor Salim. Eu vou, consulta agora o deputado Bruno Engler, que está nos acompanhando aqui em vídeo, conferência, se ele quer fazer uso da palavra para suas considerações e questionamentos ao doutor Salim. Deputado, abre o seu microfone. Obrigado. senhor presidente. Estamos se ouvindo bem. Senhor presidente, quero apenas agradecer a participação do doutor Salim Matar, que fez uma explanação brilhante. A gente sabe que, infelizmente, no nosso país, no nosso estado, a gente enfrenta um ambiente de burocracia muito grande que acaba impedindo, muitas vezes, a vontade de privatizar os governantes que se elegem com essas propostas. A gente sabe que foi o caso do governo federal no qual o doutor Salim trabalhou. É o caso também do governo de Minas. Nós sabemos da vontade do governador de privatizar algumas empresas da dificuldade que se enfrenta nesse processo, mas eu acredito que nós não podemos desistir dessa pauta. É uma pauta popular. Se não fosse o atual presidente e o atual governador não teriam sido eleitos se propondo a fazer isso. E mesmo com toda a dificuldade, com toda a burocracia, nós precisamos ir aos poucos caminhando para diminuir o tamanho do estado que, querendo ou não, é um anseio popular. Muito obrigado, doutor Salim. Foi brilhante a explanação do senhor. Obrigado, deputado. Se você precisar de mais informações complementares ou a qualquer momento quiser conversar a respeito, eu tenho todo o prazer em colaborar. Pode contar comigo. Obrigado, deputado Bruno Engler. Doutor Salim, eu vou... Eu já fiz algumas considerações sobre a participação do senhor aqui e a importância das informações que o senhor nos trouxe e que realmente nos deixaram estarrecidos, porque eu digo, estou falando o plural, não é de modéstia, porque eu estou conversando com o deputado Guilherme da Cunha aqui e essas informações, elas são chocantes, porque elas revelam algo que, em parte, sempre ficou escondido, que são essas subsidiárias, essas coligadas e essas empresas de participação simples que o governo tem. E assim, é um número muito elevado para Minas Gerais. E, para piorar ainda todo o cenário, a grande maioria são empresas de papel e, grande maioria, o governo fez investimento e não tem nenhuma perspectiva de retorno e, ao contrário, ainda continua injetando capital que deveria estar sendo destinado para outras funções relevantes do Estado, aquelas típicas de Estado. o nosso objetivo aqui na comissão, dentre vários outros, é isso também, é desnudar todo esse quadro e colocar a informação para a sociedade mineira. Porque, mesmo que ideologicamente alguém seja contra uma privatização, mas ninguém pode ser contra a abrir mão de um mico que está na mão, que só está gerando despesa e não está tendo resultado positivo algum. Então, nós vamos procurar em cima das informações que o senhor nos deu aqui hoje, muito relevantes, nós já vamos elaborar aqui uma metodologia, um cronograma de trabalho para verificar todas elas. aqui na comissão e poder contribuir com esse esforço que o governo do Estado faz, apesar de todas as resistências, para diminuir o tamanho do Estado e possibilitar que a iniciativa privada possa nos oferecer mais, mantendo-se naturalmente a mesma qualidade. Dentro desse ponto, eu tenho uma pergunta, a primeira delas, eu vou fazer uma por uma, o senhor responde para ficar mais fácil assim. Nós tivemos uma audiência aqui com o professor Sérgio Lazzarini e uma das coisas que ele especificou que preocupam e que também se torna, às vezes, um entrave, um dificultador, é que aquele público mais vulnerável que recebe uma prestação de serviço e muitas das vezes é uma prestação de serviços com tarifas sociais mais baixas exatamente para atender a sua condição social, ele vai continuar recebendo esse serviço de uma empresa que fornece energia e água. Bom, a minha pergunta é o seguinte, qual a melhor maneira que o Estado tem efetivado a privatização de fazer uma supervisão eficiente para que não haja uma redução na qualidade do serviço para que o lucro aumente? Porque é uma preocupação, eu sempre ouço isso como argumento dificultador de privatização de empresas que prestam serviços essenciais. Então, qual a melhor maneira de a gente fazer essa supervisão para que o serviço sempre melhore e não se deteriore com a privatização? Deputado, no mundo dos negócios, quando algumas atividades são por sua própria natureza monopolísticas, como por exemplo fornecimento de água e luz, é diferente de outros negócios que você no supermercado, tem diversos na cidade, você compra no supermercado de sua conveniência. Banco, tem diversos bancos, você escolhe o banco da sua conveniência, mas fornecimento de água e luz, você não tem opção, aquilo lhe é de uma certa forma, são os serviços necessários, que eles chamam de utilities, e esses serviços sempre tem agência reguladora, que é um órgão do governo que monitora a qualidade do serviço, monitora reclamações, muitas vezes tem o número de telefone para poder captar essas reclamações, faz termos de ajude de conduta com essas empresas quando existe reclamação, monitora inclusive o resultado dessas companhias. Então, as agências reguladoras cumprem muito bem este papel, as nossas agências reguladoras são boas, elas poderiam ser melhor ainda, elas sofrem um pouco de influência no momento, deveriam ser um pouco mais técnicas, mais profissionais, mais isentas, mas mesmo como estão hoje, as nossas agências são boas, então eu diria que essa sua preocupação com a agência reguladora, essa preocupação ela perde o sentido. Sempre o privado, pela sua própria natureza, ele vai ser cuidadoso porque você abrir um processo contra o Estado, é difícil você ganhar um processo contra o Estado, mas quando você abre um processo contra o privado, você tem muita chance de ganhar. Então, o privado é mais cuidadoso e se você verificar, por exemplo, ainda hoje eu estava verificando a divulgação de resultados de lucro dos bancos. O Banco Bradesco e o Itaú apresentaram um lucro de 6,3 e 6,5 bilhões. O Banco do Brasil 5. Olha que incoerência, o Banco do Brasil é muito maior do que o Banco Itaú e o Banco Bradesco, mas dá um lucro menor, isso significa uma certa ineficiência na administração de uma estatal. E um banco menor que o Santander, deu um lucro de 4,2 bilhões, um banco muito, muito menor. Então, no caso dos bancos, existe um órgão regulador que se chama Banco Central, que acompanha as contas dos bancos para não acontecer aquilo que aconteceu no passado, então existe um órgão regulador. Agora, nos demais serviços de água, energia e outros, sempre a agência reguladora cumpre bem o seu papel. É isso, só para exaurir esse assunto, agora é uma opinião, eu pergunto a opinião do senhor, seria prudente e viável estabelecer critérios ou mesmo possibilidade de criação de agências reguladoras estaduais para fazer essa supervisão, esse acompanhamento nos mesmos moldes das agências reguladoras da União? Hoje, a União possui hoje cerca de 16 ou 17 agências reguladoras, regula água, energia, distribuição de energia, enfim, tem muitas agências e elas são muito boas, então, melhor do que ter uma sobreposição de ter agência reguladora estadual e agência reguladora federal, é talvez mexer um pouquinho na legislação, na autonomia da agência, pouquinho é coisa e a única agência regula tudo e é muito mais fácil para uma agência única, ela vai acumular know-how, experiência e conhecimento na hora que uma agência está fazendo a regulação de um setor em todos os estados do Brasil, então, ela vai acumular conhecimento e esse conhecimento acumulado pode redundar em melhor qualidade de serviço e queda de preço. Então, é preferível que tenhamos apenas uma agência reguladora nacional. Entendi, doutor Salim. Muitas vezes, inclusive, deputado, é inviável uma reguladora nacional e uma estadual. Vou lhe dar um exemplo apenas absurdo. A Agência Nacional de Aviação Civil, que regula voos no Brasil, não tem chance de existir uma agência reguladora estadual, não tem chance. Tem que ser uma só para regular o céu brasileiro. Então, por isso que faz sentido uma ANA, Agência Nacional de Águas, uma única agência para regular toda a água brasileira. Porque o Rio São Francisco passa em Minas, ele passa na Bahia, passa no Sergipe, então, passa por diversos estados. Então, faz sentido que seja uma agência nacional. Perfeito, doutor Salim, para encerrar meus questionamentos, eu gostaria de seguir agora por um caminho mais prático. Recentemente, nós tivemos aprovado uma legislação para a privatização da Eletrobras e agora os Correios estão também chegando a uma possibilidade de privatização. Eu gostaria de saber a avaliação que o senhor faz dos dois processos e a sua opinião e o que que tem dificultado ou favorecido o andamento do processo de privatização das duas estatais. Deputado Coronel Sando, pergunta muito pertinente para esse momento. Nós estamos numa democracia, claro que uma democracia é bem brasileira, ok? Às vezes eu brinco chamando de democracia jabuticaba brasileira, mas ela é muito própria, ela é única e a nossa democracia ela faz parte dos nossos usos e costumes. Ela já faz parte da nossa cultura, ela está onde está por todo um caminho que ela trilhou ao longo desses anos. Então, faz parte do jogo democrático muitas coisas que acontecem aqui. Por exemplo, na privatização da Eletrobras, vocês acompanharam, foi, isso foi muito discutido na Câmara dos Deputados e no Senado, e temos que entender isso como parte do processo democrático brasileiro. ao autorizar a Eletrobras para ser vendida, penduraram diversos jabutis no projeto. Então, é o seguinte, tem que realizar a viabilidade da navegação do Rio Madeira, ok? Tem que realizar a navegação do Rio tal. Então, entrou um punhado de coisa na privatização que não é que dificultou a privatização, não. Vai fazer com que os recursos que seriam disponíveis para o governo sejam diluídos em diversas coisas que foram penduradas na privatização. Mas antes privatizar desse jeito do que não privatizar. Tem um estudo, deputado Coronel Sando, mostrando que nos últimos 15 anos a Eletrobras deixou de ganhar valor de 230 bilhões de reais. Não tendo investido corretamente, desvios, corrupção, congelamento de tarifa, tudo isso que aconteceu tirou o valor dela de 230 bilhões de reais. O que é uma soma astronômica. Então, chegou-se ao consenso na Câmara dos Deputados e no Senado que deveria privatizar e ela vai ser privatizada através de uma capitalização. Não importa que esse dinheiro vá para a navegação do Rio São Francisco ou do Rio Madeira, não importa. O importante é que essa empresa vai ficar nas mãos do privado e ela precisa por ano, Coronel Sando, para investir 15 bilhões por ano e ela só tem três ou quatro e o governo não tem dinheiro. Você está vendo com o Bolsa Família? O governo não tem dinheiro nem para melhorar o Bolsa Família. Então, o privado tem dinheiro. Tem muito dinheiro sobrando na iniciativa privada. Então, o privado vai investir cerca de 15 bilhões ao ano na Eletrobras. A Eletrobras vai ser uma das grandes companhias privadas brasileiras. Vai ser uma companhia espetacular na mão do privado porque não vai faltar dinheiro para investimento. Então, o processo de privatização da Petrobras está indo bem. O dos Correios está sendo muito discutido. Por exemplo, hoje, está no Jornal de Hoje, estão pedindo que tenha cada empregado tenha 18 meses de estabilidade de emprego. isso eu peço a vocês fazerem uma reflexão, por favor. Nós temos hoje 14,8 milhões de desempregados da iniciativa privada. 14,8 milhões de brasileiros desempregados. Na hora que vai desempregar um que trabalha na estatal, dá-lhe garantia de 18 meses. A nossa Constituição diz que os cidadãos são iguais perante a lei. como são iguais perante a lei se os trabalhadores do Correio terão 18 meses de garantia e todos da iniciativa privada, 14,8 milhões não têm essa estabilidade garantida. Isso é transferência de renda. É a renda de todos os brasileiros indo para o Correio para o Correio manter esses funcionários. e isso vai entrar no preço. Se a empresa que fosse comprar o Correio fosse pagar 100 pelo Correio, ela vai fazer as contas de empregados por 18 meses e vai dar 100 menos X. Então, isso vai ser pago pelo cidadão brasileiro. Quem está dando estabilidade para os empregados do Correio não é o Correios. quem está dando estabilidade para os empregados do Correio somos todos nós cidadãos brasileiros. Mas, o Correio tem 100 mil funcionários, cerca de 100 mil. Fazendo uma avaliação da iniciativa privada de interessados em comprar o Correio, todos acharam que entre 40 e 55 mil funcionários seriam suficientes para tocar o Correio e não 100 mil. Isso significa que na empresa pública a eficiência não é tão boa quanto na iniciativa privada. E existe também na empresa pública a interferência governamental que não existe na empresa privada. Então, nós temos hoje no Correio sobrando cerca de 50 mil pessoas e na privatização eles querem dar garantia de 18 meses. A única pergunta minha é o seguinte, a Constituição diz no artigo 5º todos os cidadãos são iguais perante a lei. Por que que a sociedade brasileira toda vai pagar estabilidade para um grupo de funcionários do Correio? Por quê? Por que um funcionário da iniciativa privada não tem 18 meses de estabilidade? Então, isso significa transferência de renda. Todos nós brasileiros ao pagar impostos nós trabalhamos cinco meses por ano para pagar impostos nós estamos financiando de alguma forma a estabilidade daqueles daquelas pessoas. Me condou muito sim com o desemprego mas quem está pagando essa estabilidade somos todos nós 212 milhões de brasileiros. doutor Salim eu agradeço a gentileza e a disponibilidade de ter estado conosco aqui nessa manhã e reiterar mais uma vez a importância dos conhecimentos e das informações que o senhor trouxe a essa comissão e já deixo aqui também uma solicitação porque nós vamos precisar dos seus préstimos eventualmente em alguma área específica dentro desse estudo e dessas análises que estamos fazendo desses debates e procuraremos o senhor só pode ter certeza disso e no mais inclusive aos telespectadores da TV Assembleia que estão acompanhando acredito que também tiveram uma grande aula hoje sobre como não se deve construir um estado repleto de estatais no estado do empresário e que por isso e por outras razões não dá conta de fazer aquilo que lhe é peculiar e seria pertinente que seria a sua missão então eu retorno a palavra ao senhor depois dos agradecimentos para as suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento da sua palestra eu me senti honrado com esse convite de vocês me sinto feliz de poder estar contribuindo informando a vocês fatos informações para que vocês possam basear as suas providências e deputado coronel Sandro dentro de umas duas semanas ou três semanas teremos um estudo complementar que eu vou fazer chegar a você e a sua comissão para que vocês tenham transparentemente todas as informações que está acontecendo no governo o governador Zema prima pela transparência e isso é uma orientação dele para que a gente possa junto com a Assembleia e com a sociedade sermos o mais transparentes possíveis então em duas ou três semanas lhe enviaremos um estudo complementar com informações como o número de empregados prejuízos e outras informações que seriam importantes para vocês tomarem conhecimento o governador Zema está empenhado em reduzir o tamanho do estado para que o estado possa focar em saúde segurança educação saneamento básico e infraestrutura daí a importância de nós então concentrarmos energia naquilo que é importante para o cidadão e agradeço a vocês estarem sempre à disposição quando quiserem conversar debater estou à disposição para estar com vocês e parabéns a vocês pela comissão pela atitude e efetivamente demonstrando sensateza e responsabilidade com a coisa pública parabéns Obrigado doutor Salim antes do encerramento consulto deputado Bruno Engler se deseja fazer suas considerações finais deputado Bruno Engler está conosco sim senhor presidente pois não com a palavra senhor presidente só reiterar a importância da apresentação para amenizar a vossa excelência pela condição dos trabalhos tenho certeza que a exploração de hoje vai ser tenho certeza que a exploração de hoje vai ser importante para o embasamento do entendimento dessa comissão a gente sabe que é preciso encontrar caminhos para viabilizar a privatização do nosso estado uma vez que isso foi um anseio popular por um dos motivos pelo qual o governador Romeu Zema foi eleito com uma votação expressiva e a apresentação de hoje foi feita de maneira muito técnica muito bem embasada tenho certeza que vai ser muito útil para o andamento dessa comissão e para o relatório que será produzido certamente de forma favorável ao processo privatizatório em nosso estado então parabéns ao doutor de matar pela exposição parabéns a vossa excelência pela condução dos trabalhos obrigado deputado Bruno Engler antes do encerramento eu gostaria de registrar aqui o falecimento de um jovem Jorge André de Souza Ferreira Jorge é filho do meu amigo tenente Jorge Carlos lá de Caratinga e novo com 32 anos tinha uma vida muito produtiva pela frente estava cursando direito fazia estágio remunerado na APAC lá de Caratinga tinha curso de vigilância patrimonial mas infelizmente ele veio a falecer em 2 de julho de 2021 e aqui consternado eu quero estender a família do tenente Jorge de Caratinga e a mãe do Jorge a Andréia Lúcia a nossa solidariedade e rogando a Deus para que os conforte nesse momento de muita dificuldade e essa dor ela no momento vai passar e ficarão as boas lembranças e por ser regimental eu determino um minuto de silêncio pelo falecimento do Jorge Andréia de Souza Ferreira Obrigado E aí Doutor Salim, mais uma vez, obrigado pela gentileza e espero reencontrá-lo em breve para poder obter mais conhecimento sobre privatizações no Brasil. A reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos futuramente e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, doutor Salim Matar, e do público que nos acompanhou pela TV Assembleia, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.